As avaliações do jogo recém-lançado, Vandead, Guess Who's Back, chegaram. Meu Deus, meu Deus, meu primeiro, isso, 10, me dá 10, me dá 10, vai ser 4, 10, vai ser 4, 10. Olha o Vandead aí. Não. Não, 9 não. Vai ser igualzinho, vai dar 10 de novo. Vandead é um sucesso mundial, mano, e ponto final, véi. Vandead é a supremacia dos jogos eletrônicos, mano. Mano. 200 mil já quase em 3 semanas. Meu. A PaiDev lançou recentemente sequências. A PaiDev lançou recentemente sequências do jogo Vandead. O último jogo da série intitulado como Vandead 2, Guess Who's Back, foi recebido de forma excepcional. O último jogo da PaiDev, no geral, recebeu críticas bastante positivas. A Star Games deu nota 10 dizendo, essencial, se a PaiDev continuar inovando desta maneira, ela poderá se tornar o novo favorito dos fãs. Caramba, 4 milhões, véi. É, eu falei pra vocês, quando a gente chegasse em 4 milhões, nós iríamos para o nosso novo escritório. Então, vambora, novo escritório, nova vida. Olha, que coisa linda! Que gigante, mano. Olha só, meu. Caro PaiDev, aparentemente o seu progresso nos últimos anos e gostaríamos de lhe oferecer um convite formal para participar do maior convenção de jogos do planeta, a Games Games Games, também conhecida como G3. Ah, grande G3. Com o estande da sua empresa na G3, você pode ganhar vários fãs e expectativas para seus jogos. Além disso, achamos que nosso público gostaria de vê-lo por lá. Nós contataremos você com as opções de estande anualmente. Esperamos vê-lo na G3. O comitê da G3. Bem-vindo ao seu novo escritório. Agora você tem um escritório maior. Também pode contratar funcionários e construir uma equipe de desenvolvimento de classe mundial para criar jogos ainda melhores. Agora você e sua equipe podem treinar para melhorar suas habilidades. Vamos tentar isso completando um curso de gestão necessário para contratar seu primeiro funcionário. Para começar, fecha essa mensagem e clique no personagem para abrir o menu de treinamento. Treinar. Nossa, mas olha isso, mano. Gestão pessoal e o caralho é quarto. Eu tenho que aprender mais um monte de coisa agora. Olha que triste, mano. Olha lá, morderio. Ah, tá de brincadeira. Ah, tem que ficar gastando dinheiro com outra coisa agora. Mas também o Vandead 2, ele tá vendendo ainda. Pogo na roupa, tá? Vai chegar em 300 mil unidades. Nos dois meses, o Vena Gear será retirado do mercado. Não! Vena! Não, Vena! Você tá fora do mercado. Ele vendeu e gerou mais de 2 milhões em vendas. É o meu jogo com maior sucesso. 2 milhões em vendas. Vendeu menos, mas ele teve mais retorno. Acho que é porque eu anunciei ele, né? Muito bem, você terminou o curso de gestão e agora pode contratar seu primeiro funcionário. Para começar, fecha a janela e clique no botão preencher vaga. Antes de poder contratar alguém, você precisa anunciar a vaga aberta, definir um orçamento para a publicidade e escolher como deseja testar seus candidatos. Um orçamento elevado aumentará o número de candidatos e os diferentes testes ajudarão a encontrar pessoas com equilíbrio e habilidade de design e tecnologia. Vamos lá então, gente. Orçamento. O orçamento isso aqui é o quê? É o salário da pessoa? É o salário? Por mês eu tenho 8 mil e a pessoa valeu a 20. Ou isso aqui é só para o anúncio? Ah, é só o anúncio? É só o anúncio. Ah, tá. Então o anúncio a gente pode botar aí... Pô, dá para colocar um anúncio aí de 150 mil. É... Pô, pior que 150 mil, velho. Não sei, tá? Acho que eu consigo botar até 300... Botar até 150 mil, tá? Eu vou aumentar um pouquinho. Algoritmos complexos. Demo de jogo ou portfólio em vídeo? Ah, o cara ele é bom em fazer demo de jogo? Demo de jogos, acho que é melhor. Parece que a Paidea recentemente se moveu para os escritórios em um conhecido parque tecnológico e agora está procurando por funcionário. A empresa conhecida por jogos como Vandead 2, Guess Who's Back. Vandead... Foda-se os outros! Estava operando até agora em uma garagem. Um dos muitos fãs de Vandead 2, Guess Who's Back, comentou... Eu não posso acreditar que até agora eles não tinham nenhum escritório apropriado e que esses jogos foram criados por uma única pessoa. Eu estou muito ansioso para seus jogos futuros. A grande conversão de jogos será daqui a 4 semanas. Vocês já participaram? Stand pequeno, stand médio, meio milhão! Stand grande, um milhão e meio, velho. Isso aqui é um stand médio. Stand é maior e um local melhor. Deve esperar mais visitantes com esse stand e ter um espaço para distribuir demos de novos jogos. Com esses pacotes, temos nossa própria sessão de salão principal da G3. Podemos esperar um grande número... Não, isso aqui pode deixar para a Vone, tá ligado? Essas paradas, tá ligado? Deixa eu ver, eu acho que eu vou acabar gastando muito dinheiro com a parada dessa. Mas como eu estou contratando um cara para fazer demos, mano, eu acho que é uma boa, tá ligado? Eu posso levar demo no pequeno? Esse é um pequeno pop-up, onde podemos mostrar nosso material de marketing. Não é muito impressionante, mas é uma configuração comum no G3. O ponto maior é que é daqui a 4 semanas. Será que eu consigo desenvolver um jogo nesse meu tempo para levar? Eu não sei, Terea. Não consigo? Ah, então deixa quieto, então. Então nem vou. A busca pela vaga de emprego terminou. Agora você pode avaliar os candidatos e contratar alguém para o cargo. Não se esqueça de que sempre que é possível melhorar suas habilidades e seus funcionários através do treinamento. Raymond Powell. Experiência nível 2. Velocidade 171. Caralho, 171. Eu já não gostei do Raymond, ele é mal no 71, Terea. Pesquisa, 298. Salário, 18 mil por mês. Meu Deus. Oscar Rios. Oscar Rios é nível 2. Velocidade 280. Pesquisa, 164. Deixa eu ver, pesquisou até 298. Salário, 17 mil por mês. Você estava quanto? 18. E o Josiatode. Josiatode. Josiatode, nível 1, 8 mil por mês. 1,62 de velocidade. Velocidade, 219 de pesquisa. Velocidade 171. 62. O cara manja de design. É isso mesmo. Mas vou pegar o cara nível 1. Na moral, 8 mil. Ele vai ter o mesmo salário que eu. Tá bom. É isso aí mesmo. Parabéns por sua primeira contratação. Novos funcionários têm de se instalar antes de se tornarem plenamente eficazes. Para saber quando uma pessoa não está totalmente eficiente, você pode observar uma barrinha de eficiência ao lado deles. Esta barra vai enchendo lentamente ao longo do tempo. Geralmente é uma boa ideia de um treinamento de boas-vindas para aumentar a velocidade do preenchimento. Isto irá maximizar a sua eficiência de modo mais rápido que o normal. Para fazer isso, feche essa mensagem e clique no personagem e abrir o botão de ação. Não há PC disponível. Jogos médios. Treinar. Treinamento de boas-vindas. Manda a brasa. Eu posso gerar relatório de jogo. Vamos gerar do Vanded. Trabalhar! Vamos trabalhar! Porque quem ganha dinheiro na cama é puta! Beleza, relatório de jogo feito. Nossas análises pós-lançamento de Vanded 2. Guerra do Svex está completa. Aparentemente, história e missões é muito importante para este tipo de jogo. Combinação de gênero e plataforma. Vendo as RPG é aceitável. Então, podia ter lucrado mais se eu tivesse uma plataforma melhor para isto. Você está cansado já ou sou infeliz? É... Eu poderia treinar ele de novo. Se quiser criar um jogo grande de sucesso, tenha uma equipe de classe mundial. É importante treinar. Para obter melhores resultados, treine seus funcionários regularmente para que comprimam suas sessões. Existem diversas ações de treinamento disponíveis. E algumas opções para melhorar ou aumentar certas habilidades e outras. Joias do desenvolvimento. Faça-me pensar. Design jogos para pirata. Pô, se pá, né? Vamos lançar um jogo de pirata? Nossa, é um jogo de pirata. Deixa ele pensar no jogo de pirata. Vena Gear não é mais suportado. Não! Meu maior console! Vena! Não! Sonare! Triste. Não acredito, mano. Eu aqui querendo Vena para sempre. Deixa eu ver se a gente tem contrato de serviço. Três semanas. Cinco semanas. Muito de boa aquele ali. Mais ou menos esse. Vou pegar esse aqui, vai. Pode aceitar e vai trabalhar, vai. Sem coçar o cabelo, obviamente. Tá, ele está lá trabalhando. Onde é que eu vejo a barrinha dele ali, mano? Que só fica aparecendo aqui os status. Eu queria ficar focando atrás, tá vendo? Posso preencher mais uma vaga também. Mas por hora eu acho que está de boa. Vamos tentar sobreviver com o sol. Pode coçar o cabelo! Tá de brincadeira, mano. Deixa eu criar uma engine nova. Eu quero criar a engine para jogo 3D. Será que eu sou obrigado a comprar esse aqui para depois botar o jogo 3D, velho? Como é que vai ser o nome da nossa engine, mano? Frost Dead. Vai ter tudo na Frost Dead. A Frost Dead vai ser suprema para a era dela. 100 mil. Isso aí. Seja Frostbite, é Frost Dead. Faz a Frost Dead. Trabalha na Frost Dead. Nossa, eu ganho muito ponto de pesquisa fazendo engine, hein, mano? Caralho. Também gastei para cacete e eu não estou lucrando, tá ligado? Porque no fim não era nenhum jogo. A Frost Dead foi concluída. Beleza. Já que ele aprendeu o lance dos piratas aí, vamos desenvolver um jogo de pirata. Criar um novo jogo. Vamos lá. Vai ser o quê? Piratas do pai? Pai do caribe? Dead of Seas? Dead of Seas é boa, tá ligado? Dead of Seas. Pode ser a Dead of Sea. Eu acho que sou o melhor Sea. Ou Sea of Dead. É Sea of Dead que é melhor, verdade. Vai botar Sea of Dead. Mar de Pais. Tá, se aí eu coloco Mar de Pais, tema adulto. Vamos colocar aqui, o jogo é de pirata. Cadê meu tema de pirata? Cadê meu tema de pirata? Sou meu tema de pirata. Desastres, eu perguntei. Eu pesquisei sim o tema de pirata, velho. Ou eu não pesquisei? Não, eu pesquisei sim, velho. Não tô louco, velho. Será que eu tenho que clicar no funcionário agora? Ah, ele que pesquisa agora? Novo tema. Caralho, achei que eu tinha, tá ligado. Caralho, eu jurei que eu tinha pesquisado, velho. Vocês viram? É Alzheimer. Posso pesquisar aqui também? Posso pesquisar aqui também. Tutorial de jogo, melhor experiência do usuário. Só um ano. Melhor experiência do usuário. 30 mil mais 15 pontos. Vamos botar os dois só pra pesquisar isso. E vamos fazer um jogo top versão de pirata, velho. É agora. Contando muito com você, senhor José e a Todd. Vou chamar ele só de Todd. Bora nescar o seu superior. Vamos lá. Vamos criar um novo jogo. Sea of Deaths. Isso, mortes. Sea of Deaths. O jogo vai ser adulto? Sea of Deaths? Eu não sei, velho. Escolher gênero. Aventura e pirata, né? Ou RPG e pirata? Eu não sei, tá ligado. Não vai ser um jogo de pirata? Tô pensando em Sea of Thieves. Então não vai ser um jogaduto, né, mano? Dá pra beber, mas... Botar uma aventura, eu acho. Eu queria lançar pro Play, velho. Só que, olha só. 200 mil pra lançar pro Play, velho. Só que ele tá com 20% de parcela de mercado, velho. Meu Deus, velho. Cara, ele tá com 20% do mercado. Vem que o PC tá 18. O PC é muita vantagem, pelo amor de Deus, velho. O PC é muita vantagem, velho. É um negócio de louco, velho. O PC não tem nem graça, velho. Vou agonhar 5 mil só e não tem nem licença, velho. Muito de boa, velho. Mantenho tudo aí pra esse jogo. Vai ficar toppers. Vamos lá. Engine, jogabilidade, história e missão. Acho que história e missão podia diminuir um pouco. Não sei porque ele é aventura, né, mano? Lembra que quando a gente colocou história e missão em jogo de aventura, não foi muito bom? Eu não sei se eu posso baixar tudo, tá ligado? Mas o cara falou que era uma combinação mais ou menos, velho. Vou deixar mais ou menos aqui no meio. Ele tá me ajudando a desenvolver, né? Ah, tá, tá ajudando, tá ajudando. Vejo que ele não conserta um bug, mano. O Todd tá de sacanagem. Diálogos melhorados. Você vê que diálogo melhorado não é importante pra esse jogo, velho. Então diálogo não vai ficar melhorado, não. Diálogo nível 3. Design de nível inteligência artificial. Será que eu diminuo a inteligência também, velho? Eu não sei, tá ligado. Não, acho que... Como eu diminui lá atrás... Não, vou diminuir um pouquinho do diálogo. Não, tô aqui assim. Porque é um jogo de pirata, tá ligado. Não precisa ter um diálogo pra você matar só. Nossa, vai tá abaixo ali, hein, velho. Na moral, nessa última parte eu vou botar um marketing aqui, gente. Vou anunciar uma revista por 50 mil de novo. Antes de eu lançar. Expectativa tá lá. Tá em 6 ainda, tá ligado. Design de mundo nível 3. Gráfico nível 3. E som pra puta que pariu. Acho que assim tá bom. O mundo é importante, acho que é um jogo de aventura. Então o mundo, o open world é importante. Gráfico nível 3. Som, velho. Vocês querem que eu melhore o som, velho? Que tá bom assim, velho. Som não é importante pra um jogo nenhum, velho. Olha lá, tá aumentando a expectativa. Expectativa 8. Expectativa 9. Meu Deus, corrija os bugs aí, gente. Pelo amor de Deus. Antes que a expectativa desça pela demora. Isso. Pronto. Lança o jogo. Expectativa 9. Tá lá em cima. Nosso primeiro jogo depois da nova empresa vir pra uma instalação maior. É isso mesmo. Sea of Deads. Mar de Paz. Vamos lançar o grande Mar de Paz. Não vai flopar nada. Olha lá, já vi um 10 ali. Olha o 10.